Unisul TV No ar, câmera aberta Você vai ver no Câmera Aberta a segunda edição Uma entrevista ao vivo com a professora Desirê Mota Rote da Universidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul que participou do quarto sujet que está acontecendo na Unisul Eu sou Juliana Zumblich e hoje é sexta-feira, 17 de agosto Câmera Aberta está no ar No ar, câmera aberta Boa noite, o estudo de gêneros textuais continua em debate entre pesquisadores de diversos estados do Brasil e do exterior no simpósio internacional que está sendo realizado no Espaço Integrado de Artes da Unisul O evento prossegue até amanhã E agora eu recebo aqui nos estúdios a professora da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, Desirê Mota Rote que debateu sobre contribuições da análise crítica de gêneros discursivos para o estudo e o ensino da linguagem Boa noite professora Boa noite Obrigada pela presença Obrigada Como foi o seu debate, a sua contribuição no CIGET? Bem, eu fiz um histórico da pesquisa sobre gêneros textuais no país e no âmbito internacional tentando destacar as contribuições ou os marcos, tanto teóricos quanto práticos, dessa pesquisa Para quem não é da área, gêneros textuais são eventos discursivos que fazem a nossa vida diária e que nós, como aprendemos a falar desde que somos pequenos nós levamos ou consideramos a língua como dada como algo que nos é dado sem termos que pesquisar ou teorizar sobre ela No entanto, principalmente em ambientes estruturados como uma empresa, a universidade, a política, a ciência a linguagem é a mediadora da construção do saber e das práticas Portanto, qualquer campanha política é feita em cima de que? Textos e atos que são realizados através desses textos Então, mesmo na vida civil, alguém só é casado, considerado casado depois que o juiz de paz declara todo aquele texto e os declara, então, casados legalmente Então, essas várias instâncias da vida diária ou da vida institucional como eu falei antes, na universidade ou nas empresas e por aí vai, nos hospitais Todas essas práticas, pequenos eventos ou grandes eventos que organizam a nossa existência precisam ser estudados, analisados, desnaturalizados, quer dizer, explicitados para nós todos no sentido de melhorar a nossa vida e para que educadores possam ter uma prática na sala de aula mais efetiva Então, eu vou de novo dar o exemplo da universidade Vários alunos de física, de engenharia, de química, bioquímica, medicina vêm estudar comigo para aprender a escrever relatos de pesquisa, artigos acadêmicos, relatórios Por quê? Embora eles tenham a vivência no laboratório, eles não têm a vivência de textualizar a experiência laboratorial Então, eles têm que colocar na sociedade o relato dessa experiência E esse relato é feito via texto Então, é preciso que nós estudemos como essa textualização acontece como é a forma, o conteúdo, o estilo na linguagem para que possamos ensinar pessoas a se engajar no discurso da sociedade por meio desses textos, de maneira mais efetiva, clara Um outro exemplo é o meio legal Tem vários alunos que vêm estudar em nível de mestrado e doutorado São alunos que vêm das áreas ou de linguagem ou da área legal que vêm estudar os textos legais de modo a desnaturalizar, ou seja, problematizar o porquê ou como a lei é escrita e de que forma ela é processada na sociedade mais ampla Existe muita dificuldade de passar para o papel O dia a dia, o que acontece até para os jornalistas Isso serve muito O mesmo no verbal E aí, tem muito o que ser mudado? O que... de novo O que a gente não sabe? O que vocês estão trazendo de novo? Novamente, todo mundo acha muito natural que se gaste verbas bastante grandes em pesquisa sobre um remédio para alguma doença ou materiais de construção mais resistentes Mas todo mundo acha surpreendente que haja necessidade de implementar ou de se fazer uma dotação orçamentária para se pesquisar a linguagem Afinal, todos nós já nascemos biologicamente aparelhados para a linguagem No entanto, grandes eventos textualizados poderiam ter sido evitados ou poderiam ter sido melhor processados se nós tivéssemos mais consciência de como a linguagem ocorre Então, nós, nesse momento, o conhecimento normalizado quer dizer que está institucionalizado sobre a linguagem o que? O dicionário, a gramática E alguns avanços no sentido de explicar como um texto se organiza No entanto, nós precisamos ir bem mais além Isso, eu quero dizer, o conhecimento escolar já abarcou isso Nós precisamos que dentro das salas de aula nós tenhamos uma prática mais efetiva de modo que quando nosso aluno sai da escola fundamental ele tem habilidades linguísticas tanto de língua materna, português, quanto estrangeira espanhol, inglês e por aí vai, francês de modo que ele possa, de fato, se engajar nos discursos que demandam uma performance uma ação deles por meio da linguagem Então, se você é um jornalista e precisa aprender a ser o jornalês a ser um jornalista na língua estrangeira que a sala de aula do ensino fundamental, do médio e depois na universidade lhe prepare para este fato e todo mundo sabe que o ensino de língua estrangeira de modo mais generalizado aqui no Brasil e em vários países ainda deixa muito a desejar Olha, língua materna é a mesma coisa É só pensar quantos de nós pode sentar e trabalhando uma tarde inteira somos capazes de escrever um texto que dê para ir para um jornal para explicar alguma coisa sobre o seu métier sobre a sua prática profissional Muito raro Muito raro Isso é tarefa do professor de linguagem Então, parabéns pelo trabalho Obrigada pela participação aqui Obrigada Obrigada pela participação aqui Obrigada pela participação aqui E aí Obrigado.